Já alcançou a vitória, pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória Quando eu orar, a terra tem que estremecer Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram, e as muralhas caíram Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram, e as muralhas caíram Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória Quando eu orar, a terra tem que estremecer Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram, e as muralhas caíram Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram, e as muralhas caíram Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram, e as muralhas caíram Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória Quando o impossível a minha frente está Cansado e sem forças pra continuar Vou te adorar, meu Pai Se a dor é grande, a cruz pesada for Enxuga o meu pranto, escuta o meu clamor Comigo estás, meu Pai Não vou desistir Vou confiar em Ti Pai, a minha fé em Ti está Sei que minha vitória chegará Se a noite escura... Bom dia, bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs A paz de Jesus e o amor da doce e sempre Virgem Maria esteja no seu coração É mais um dia de Cerco de Jericó para a honra e glória do Senhor Jesus E vamos juntos nesse quarto dia do Cerco de Jericó Bom dia, Cida, paz de Jesus e o amor de Maria Fala de novo, Cida, paz de Jesus e o amor de Maria Deus abençoe a todos Que benção, amém, hoje aqui com a participação da Cida Pessuti com a gente Vamos juntos porque é dia de benção, é dia de graça, vai ser muita benção para todos nós Porque esta semana já tem sido de muitas bençãos para a honra e glória do Senhor Jesus E você que está ligadinho conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, Maria Odete Cilião Vamos juntos, vamos juntos, a galera já está convidando aí, isso mesmo Convida o povo, convida o povo para rezar Se a dor é grande, a cruz pesada for enxuga É, Maria Odete aí, irmã da caminhada Que benção, que benção, Valdenice Pedro, bom dia É, Valdenice de Terra Boa, que Deus nos abençoe pela saúde do meu cunhado, Rudimar Vamos orando aqui pela saúde do seu cunhado Adriano Cunhama, bom dia Pai Jesus, amor de Maria Michele Lopes Pai, abençoe meu cunhado Mauro, que está passando por cirurgia agora De manhã, que não seja nada grave Jesus entra com providências Nós entregamos Michele com total confiança no Senhor Fernanda Luiz, bom dia Paz, Jesus, amor de Maria Piedade Tigre Os senhores, esta música é tudo que eu precisava ouvir É, piedade Ao amanhecer a alegria voltará Pai, a minha fé em ti está Firme nas promessas vou permanecer Flávia Martins, bom dia Paz, Jesus, amor de Maria Cida, que legal te ver Eu também fico feliz de estar aqui junto com vocês Que benção, que benção Piedade, bom dia Shalom, família do cerco É, isso mesmo, Kelly Convida a galera aí Acorda, Alessandra, olha lá Se a noite escura me fizer chorar Ao amanhecer a alegria voltar Grace Lourenço, Gisele Lourençato Bom dia, Gisele Ontem fizemos lá uma visita Na família da Gisele foi uma benção Uma vozinha, dona Isaura Um abraço pra toda a família Papa Maria de Polência Bruniel Bom dia a todos Do cerco Jericó, Paz, Jesus Esteja com todos vocês Leila Piscinini Eita glória Convidando a galera aí É o Marcelo Silva também Bom dia, meu amigo Marcelão lá da Zona Sul Seja bem-vindo aí no nosso cerco Meu querido Flávia Martins Hoje venho agradecer pelo emprego recebido Olha que benção Louvado seja Deus por essa graça, minha querida Eliette Barbosa do Santos Bom dia, Marcelinho Família do cerco Jericó Que o dia de hoje seja cheio de bênçãos Vitórias e realizações Em nome de Jesus, Eliette Alcineia Farias pela minha saúde Adriana Cuiama, cirurgia Também do seu cunhado Graziele Tenório Bom dia, bom dia Nossa, passa batida ali, Cida Tá parecendo o letreiro de final de filme Esse negócio Só dá pra ler o primeiro nome Bom dia, Marcelinho Rosilane Borela Paz Que nosso pai possa dar a cura e libertação Para meu irmão Rodrigo e sua enfermidade E a Graziele Viega lá de Maringá Bom dia, Marcelinho Família do cerco A paz de Jesus, amor de Maria Jesus vai na frente da minha vida Andréa Kuchensky Bom dia A Andréa Kuchensky conosco aí também Marilene Caldino Bom dia, família A paz de Jesus Deus abençoe o nosso dia Do Cineia Marim É, intensificamos nossas orações aqui Meu Deus, não deu tempo de ler não, Lu Coloca a Deus É o Marcelão aí Marcelinho, oração pela minha amiga Ana Ferreira Que está internada Se recuperando da Covid E clamando a Deus por um milagre, meu irmão Vamos juntos aqui Porque neste lugar Deus faz milagres Cida Fonseca Bom dia Paz de Jesus Deus abençoe a muitos de vocês Estou de férias E poderei orar com vocês todos os dias Eita Que benção Que benção Aqui é assim O pessoal pega férias E participa pra valer A Maria Santos também Pegou férias E está ligadaça com a gente aí Logo ela entra Resolvi aproveitar minhas férias E um momento Eita Não deu pra ler aqui Foi embora É muito comentário Que benção Que benção Regina Espanhol Bom dia, amados Silvia Teixeira Bom dia Tudo de bom pra vocês Peço oração pra meu pai Vamos juntos Deise e Karina Bom dia Quem impedirá Janaina Abília Bom dia, Marcelinho Hoje tem visita especial Cida, bom dia Bom dia É, e bom dia Família do Cerco Jericó Bom dia, Abília Vamos juntos, amada Quem impedirá É, nós estamos devendo Uma visita na Abília lá, viu Vamos combinar depois Com ela lá Adriana Reis Gonçalves Bom dia, bom dia, bom dia João Teixeira Lá de Sampa Bom dia, Marcela Paz, Jesus, amor de Maria Esteja com vocês Em nome de Jesus Oração por ele Pra sua família E pra sua filha E também por ele A Michelle Lopes Que Deus abençoe O Hélio Micheleti Que passará por cirurgia amanhã Já deu tudo certo Em nome de Jesus É, o pai da Alessandra Micheleti Estamos em oração por ela Neia Costa Senhor Jesus, eu te agradeço Pois ontem foi feita a oração Pelo Marcelinho E com a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Foi cessada a febre No meu filho Que bênção Que bênção, que bênção Neia Não tenha medo Deus comigo está João Teixeira pedindo A oração para a dona Ana E família Cláudia e família Nila e família Anderson William A oração para meu tio Valdemar Guedes Que está internado No começo Começo de pneumonia É, oração aí também Pelo pedido A Adriana Colocando o seu tio Renatinha Graças a Deus Chegou a Renatinha Para nos salvar A Renata Pega os pedidos Que eu não consigo ler E coloca lá É, a Renatinha Bom dia Renatinha Deus te abençoe Que bênção Renatinha Passou uns pedidos Batidos ali Irmã Gisele Rosanato Rosanelli Donaton Bom dia Paz Jesus Peço oração por mim Que estou com o Covid E proteção a minha família Ô Gisele Em nome de Jesus Esse Covid Vai aos pés da cruz Minha querida Piedade tigre Senhor Nos dê sabedoria Para passar por esta batalha E não nos deixe fraquejar Em nome de Jesus Piedade É isso mesmo Alucinei a Maria Impedindo pela piedade Sua família Visita Senhor Vem auxílio Senhor De todas as necessidades Em nome de Jesus Lu Vamos clamando aqui Pela piedade Sua casa Eita glória a Deus É isso aí gente Vamos entrando Participando e orando Porque olha Ontem Foi uma bênção Nosso grupo de oração Já abrimos para 50 pessoas E as 50 cadeiras Estavam Ocupadas Para onde Glória do Senhor E vamos até ver A verinha já ia conversar Com a promotoria Porque o nosso espaço Lá é grande né Cida Sim Então dá para colocar Muito mais de repente Que 50 pessoas Naquele espaço Então a gente vai estar Conversando com a promotoria Para ver certinho Fazer a medição do lugar E ver quantos lugares Que pode colocar A disposição E aí a gente vai estar Então de repente Abrindo um pouco mais Então você já pode Se programando Semana que vem Quarta-feira A terça-feira também A novena desatadora de nós A noite o plantão da fé E a quarta A missa hoje A noite né Então está sendo disponibilizado Esses lugares Para você participar Ao vivo com a gente No presencial Na Sagrada Família É Lani Rogers Bom dia Marcelinho Família do Cerco Jericó A paz de Jesus Amor de Maria É A piedade queria ir Mas não dava Para poder ter levado o Enzo Pode levar sim Amado Tem espaçamento lá Tranquilo Apesar que ele Não sei quantos anos Está o Enzo Suzana Menezes Bom dia Venho aqui Pedir para o filho de Davi Cura e libertação Para meu pai José Menezes Cura Senhor Os olhos dele Misericórdia É Deus Com paixão Senhor É a Regina estava lá Foi uma benção Não é Regina E alguns permaneceram Para a duração depois As 22 Agora gente Então a nossa duração Mudando de Passamos da A duração que era As 22 horas A gente então Leva para as 22 e 30 Porque daí com o presencial O grupo de oração Demora um pouquinho mais E então Fica muito em cima Ontem já entramos atrasado Na questão das 10 horas Então a partir de quarta-feira Que vem A duração Às 22 e 30 Tá bom? Para dar tempo de Arrumarmos lá também E os irmãos também E se ajeitando Tá certo? Que benção Que benção Foi um momento lindo E maravilhoso Também ontem O nosso ministro Éder Compartilhando o livramento Que ele teve na casa dele Com o seu neto Que ela é Cristina Martins Oração pela família da piedade Que Deus abençoe Tirando todas as barreiras E lhes dando força Para vencer todas as batalhas Em nome de Jesus Protegendo a Lânia Lânia O Enzo Gabriel E todos Em nome de Jesus Gisele Lorenzato Peço oração Para meu negócio Ontem com a graça de Deus Fiz um curso Para aprimorar E foi uma benção É A Gisele faz uns Umas bolachinhas Enquanto falar É Não tem como não falar não Pensa nas bolachinhas Deliciosas Eu experimentei Saí do controle Bolachinha Coloca o nome aí Gisele Que eu não sei falar Que negócio lá São bonitos É umas bolachinhas assim Redondinhas Pequenininhas E umas Com a Com a Goiabada Chocolate Que nem diz a Deixa o senhor Que nem diz a Maria Deixa o senhor Chocolate Pai Chocolate Ai meu Deus do céu Ai não tem jeito Meu Deus Verdade Vamos vencer em nome de Jesus É E para a glória É Dia de glória Viveremos Muito bom Muito bom Piedade Dia de glória Viveremos Porque o senhor É santo Poderoso E está No nosso meio Ele é Deus E as muralhas Não permanecerão Maravilhoso Deus que não sabe O que é falhar Deus que não sabe O que é falhar Tu és senhor Soverano É Dia de glória Com certeza Piedade Nos espera Pois aquele que ora em Deus Já alcançou a vitória É bolachinha de leite ninho E de leite condensado Ah Muito boa Bolachinha abençoada Gisele Viu gente Quem está procurando Uma bolachinha boa Está aí E nós temos certeza Que o senhor É O Deus da nossa vida É o Deus Da nossa causa Ele é senhor Sobre todas as situações Nós temos certeza Que ele vem Em nosso auxílio Ele vem Para nos ajudar A nos levantar De todas as tribulações É isso mesmo Piedade Hoje é dia do terço Do filho de Davi Vamos orar juntos O terço do filho de Davi Hoje clamando Os milagres Clamando a intervenção De Deus Sobre as nossas causas E sobre todas As nossas citações Está aqui também Pelo Instagram Vamos pegar aqui gente Não tinha até Me esquecido Do Instagram aqui Jan Marcelo entrou Que também conosco Janaína Alves É a Janaína lá De Terra Boa Deus abençoe Jana Marciadulo Também quem mais aqui Fernanda Luiz Aqui pelo Instagram Deus abençoe É gente Ângela Costa Orando conosco Marciadulo Bom dia Jesus quero te pedir Para a Maria Onconela Oncoleta Está no hospital Nascimento Para o nascimento Da Laura Isso mesmo Desde ontem Já estamos clamando Aqui Vamos pedindo sim É o Marcelo Bodão Lá da Missão São Bento Em Londrina Para a honra e glória Do Senhor Se eu não me engano Se eu não me engano É Londrina Antes da Costa Conosco Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Laura Guedes Junto conosco Também pelo Instagram É e hoje Vamos finalizar Com a bênção Ao vivo do Padre Paulo Direto de Codó No Maranhão É Marcelinho Já está fazendo Propaganda da bolacha Ela vai concorrer Ela vai concorrer com mim Essa piedade É fogo Piedade A gente tem que fazer Propaganda do que é bom Janaína Ferraz É piedade tigre Creia Mantenha sua fé E sua esperança Firme Pois o auxílio Vem da força Que vem do Senhor Tudo pode mudar E transformar Janaína Souza Oração por minha saúde Estou com muita dor E tontura Vamos orando aqui Hoje no terço Do Filho de Davi Vamos exclamar juntos Tá amada A Regina também Colocando Marcelinho Sorteio do Cerco em Família Vai ser no sábado Tá bom É Pega a caixinha ali Amarelinha Sábado Nós vamos fazer o sorteio Então Para o nosso Cerco em Família Desse mês Vamos ver para onde A gente vai fazer o cerco Olha aqui os nomes Aqui Olha que benção Aqui no Instagram também Que benção Os nomes aqui Aguardando Você que já Mandou o seu nome Mandou aí Pelo WhatsApp Tem que ser Então Sábado É o nosso sorteio Para ver aonde será O Cerco em Família Esse mês De setembro Porque muralhas Cairão Pelo poder da oração Marinete Silva Ribeiro Cheguei Bom dia Bom dia Luana Oliveira Franceliz E Camila Caminha Ô Franceliz Deus abençoe Bom dia Vamos juntos Amada Piedade Tigra Eita glória É a alma do negócio Viu A bolacha eu gosto Pão não Engorda É a bolacha Não engorda tanto Engorda também Engorda também Ainda mais De direito condensado Por isso Estava gostoso Daquele jeito Ei Janaína Oração para a piedade De sua família Luana Oliveira Esse mês Vai ser a minha casa Para a honra e glória Do Senhor Será? Eita A gente está torcendo aqui Por todos os que deixaram O nome da família Para a gente poder fazer O cerco na casa E que se for por perto Que a gente vai Para fazer presencial Isso foi longe Como foi lá na casa Da nossa irmã Graziella e Tenório Que foi lá na Inglaterra A gente fez pelo Instagram Live No cerco de Jericó Direto lá na casa dela A Cristina será também Entrando conosco Oh Cris Ela estava no grupo ontem Que Deus abençoe Ela é de Londrina Deus proteja nossas famílias Conheci a Cris ontem Lá no grupo de oração Que bênção Orando conosco Aqui no cerco de Jericó É Lucinéia Dia de glória Então eu viverei Eu viverei E a Janain A hashtag Vem pra minha casa Que ela é Cristina Mas tem que agradecer Pela vida De Franciele Meira Que tinha pegado Covid Pra honra e glória do Senhor Junto com oração Ela venceu Saiu do isolamento Ontem Que bênção Que bênção Maria de Polença Bruniel Bom dia Que ela é Cristina Bom dia Regina Costa Peço oração Pela minha filha Juliana O dom da maternidade E pela libertação Das minhas filhas Das minhas irmãs Rosinéia e Célia E também para mim Não estou conseguindo Vender os meus bolos Eita a glória de Deus Vamos aí É Orar por essa Produção de bolo aí Irmão O nome santo e poderoso Jesus Vai sair Vai sair O Ciné Amarim Vai pra Rolândia Presente de aniversário Da Lê É verdade Falando nisso Cadê a Alessandra Miquelete Abençoada Cristina Sela Fui muito bem recebida Ontem Que benção Cris Será sempre Toda semana Viu Juli Leite Bom dia A paz de Jesus Marilândia do Sul Conosco também Gabriel Marques Bom dia Irmão A paz Bom dia Família do Cerco A paz É Juntos e juntos E juntos Em oração Porque Deus é santo Poderoso E tremendo E tem feito mais Muito mais Muito mais Ele nunca Vai deixar De me amar Marilândia do Marilândia do Brunel Pedindo oração Para sua cunhada Vamos juntos 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 Porque Deus é santo E poderoso Para fazer Infinitamente mais Soberano E ele vem para sempre Todos os dias Nos levantar Porque ele é santo E poderoso É Alessandra Miquelete Bom dia Meninas Não estou interagindo Mas estou escutando Por aqui Trabalhando Eita glória Então tá Jóia Alessandra Que Deus abençoe O teu trabalho Minha querida E todo o pessoal Aí também A nossa irmã Michele Lopes Que está aí Trabalhando e orando Conosco Janaína Ferraz Amei conhecer ontem Te conhecer ontem Na Sagrada Que Deus abençoe Poderosamente Sua vida É Da Cristina Sela A gente tá falando Mas e aí irmã Conta pra nós Como tem sido aí As correrias também Na missão É a missão Vamos acolher a Janaína Souza Bom dia Janaína Souza Paz Jesus Amor de Maria A missão Ela tá árida Começou de novo Os internamentos Pros meninos aí Que estão vivenciando Essa vida De dependência química Essa semana Foi bem corrido De domingo pra cá Hoje que eu tô Um pouquinho mais tranquila Porque eu deixei Pra nós Estarmos aqui juntos Mas foi Bastante internamento Tive muitas casas De recuperação Nossa semana Em Bandeirantes Casa Padre Pio Uma benção Tá com 54 Lá E qual que é a capacidade Lá? 60 Tá quase lotada Tá super lotada Graças a Deus Muito boa a casa A nossa casa Já está com 11 Porque está com reforma A chácara do Cristina Sim Ela está em reforma Mas Mas ali é 17 A ansiedade está muito grande Nosso país Todos os eventos O músico presencial A Luciana e Ribeiro Bom dia Paz Jesus Amor de Maria É as meninas A Alessandra Miquelet Dizendo aqui Meninas e Marcelinho Peço oração Pelo meu pai Que fará cirurgia amanhã E o médico disse Que é muito De muito risco Pois será Três pontes Afenas E rim O rim dele Está uma parte Comprometido Vamos orar Colocar aqui no texto Do filho de Davi Também hoje Já viu Alessandra E também pelo Cunhado do Do Manaya Que foi o Nelson Moleiro Pedindo aqui Oração também Para que Deus abençoe Ele que está passando É Um diagnóstico De depressão E está precisando De muita oração também Colocamos aqui Na presença Do Senhor Jesus Assim como Todos os pedidos Nós vamos colocar Ao filho de Davi Clamando e pedindo a ele E você levou lá Foi levar uma pessoa Lá para lá Nascida Lá em Paterantes Sim A pessoa é de Da cidade De Prado Ferreira Mas a gente Levou para lá Está internado Graças a Deus Mais um que Deus Vai fazer a obra Porque eu acredito Muito no poder de Deus Porque Deus tem feito Muitas maravilhas Na minha vida Na vida da minha família E eu acredito Tenho fé Que Deus também Vai fazer na vida Das famílias Também que estão aí Passando Com os filhos Na dependência Que estão passando Por algo Uma enfermidade Eu sei que Deus Eu sei que Deus Vai derramar Graça e bênção Sobre a vida De todos É isso mesmo Com a graça E o poder de Deus Poder da oração Nós vamos superando E alcançando as vitórias No nome santo E poderoso De Jesus Fátima Rosa Também chegando Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Nós vamos juntos Caminhando Para o início Do nosso terço Do filho de Davi Para já irmos colocando Aqui também Todas as intenções Diante de Jesus Aquilo que tudo pode Ele é santo Senhor poderoso Para fazer Infinitamente mais Sobre todas as nossas Situações Nossas necessidades O enfrentamento De tudo aquilo Que nós Diariamente Temos enfrentado Lutado Batalhado Parece que não vai dar Tem hora Mas em nome de Jesus Dá Porque Aquele que ora Em Deus Já alcançou a vitória Com certeza E nós queremos Nessa vitória E nessa bênção De Deus Sobre todas essas Situações No nome santo E poderoso De Jesus Nós clamamos também A aqueles que Estão nos hospitais E nós vamos estar Então iniciando Nesse momento O nosso terço Ao filho de Davi Clamando a Jesus Essa graça E essa bênção Sobrenatural Sobre todas as nossas Necessidades Então Já vai pegando Seu terço Seu livrinho Para podemos Clamar O poderoso Nome de Jesus Nosso terço Do filho De Davi Pedindo a ele A graça E a bênção Sobre tudo isso Que nós já estamos Apresentando ao Senhor E que precisa mesmo De ser lavado No sangue Poderoso De Jesus Então Então Hoje Quinta-feira Que é quinta-feira Também de adoração Depois vocês se programam Faz uma visitinha Para Jesus Adore ele Porque Poderoso É o nosso Senhor Santo E o sangue dele Tem muito poder Sobre todas as nossas Nossa vida Nossa casa Nossa família E nós pedimos Que o sangue De Jesus Possa se derramar Sobre nós O sangue Desse Deus Que cura Que lava Que liberta Por isso Nós Iniciamos Nesta manhã O terço Do filho De Davi Você que tem O livrinho Você que já adquiriu É na página Vinte e nove A oração Do terço Do filho De Davi Pelo sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Senhor Que o filho Nosso Senhor Que foi conseguido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob posse pilates Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Subiu aos céus Está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir Julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão Dos pecados Na comunhão Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Nós queremos entregar A Ti Senhor Todos os pedidos Desta manhã Pedindo que o Seu O sangue venha Nos lavar O sangue de Jesus O sangue de Jesus Está nesse lugar Gildo Figueiredo Orando conosco Lá de São Paulo Carregando em São Paulo Hoje Deus abençoe Gildo E nós começamos E clamamos ao Senhor Que Ele possa nos lavar Nos libertar De todo mal Por isso Nós oramos Jesus Creio que Tu és O Filho de Davi Filho vivo de Deus Cremos que Tu és O Filho do Deus vivo Do Deus forte Do Deus todo poderoso E que realiza milagres Jesus Filho de Davi Tem misericórdia E aqui nós vamos colocando A cada um que está clamando Nesse instante Vamos colocar os irmãos Que estão com Covid E que estão internados Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Dos nossos irmãos Que estão com Covid E liberte-os Com o poder do Teu nome Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Dos irmãos Que estão passando Por cirurgias Hoje E realiza neles O Teu milagre Senhor Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Dos irmãos Que já fizeram cirurgias Estão se recuperando Eles dêem uma boa Recuperação Senhor Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Do Rodrigo E realiza nele O Seu milagre Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Da Simara Toca Cura E liberta Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Da Creusa Toque E cure Esta nossa irmã Que está internada Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Da Eduarda Calvo Toque naquela coluna Liberte ela Senhor Daquele câncer Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Do Seu Hélio E visite-o Naquele hospital Desobstrua Aquelas veias Abençoe Aquela cirurgia No nome santo E poderoso De Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Do Nelson Jesus De Davi O Filho do Deus O Filho do Deus vivo Do Deus forte Do Deus todo poderoso E que realiza milagres Pode colocar também as suas intenções Pode puxar essa dezena Colocando as pessoas que Deus também já colocou no seu coração E as que estão entrando Eu quero colocar também Que Jesus Filho de Davi Tem compaixão Tem misericórdia Do Cleibson Que está internado no Rio de Janeiro Com Covid Jesus Filho de Davi Tem de piedade Das pessoas Que estão dormindo Na rua Jesus Filho de Davi Tem de piedade Das famílias Que estão vivendo Com seus filhos Na dependência Jesus Filho de Davi Tem de misericórdia Das pessoas Que vivem Encarcerados Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Daqueles Que hoje Vivem Falta de fé Jesus Filho de Davi Tem de misericórdia Tem de compaixão Das pessoas Que estão passando Por depressão Jesus Filho de Davi Tem de misericórdia Das pessoas Que hoje vivem No vício Do álcool Das drogas Jesus Filho de Davi Tem de misericórdia Das famílias Jesus Filho de Davi Tem de misericórdia Do nosso mundo Do país Jesus Filho de Davi Tem de misericórdia Do jovem Que hoje vive Uma vida Muitas vezes Se mutilando Por falta De conhecer O amor de Deus Jesus Filho de Davi Tem de misericórdia Da nossa cidade De Arapongas Se Jesus O filho de Davi Olhar por todos Esses nossos pedidos Esses nossos irmãos Todos eles Estarão curados E libertos Jesus Cremos que tu és O filho de Davi O filho do Deus vivo Do Deus forte Do Deus todo poderoso E que realiza milagres E que realiza milagres Filho de Davi Tem misericórdia Do Bruno Capato Toca Cura E liberta ele Desta depressão Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Da Elisângela Calvo E lhe dê força Para superar e vencer Para superar e vencer Toda esta prova Na sua família Jesus Toca Cura Cura e liberta-o do álcool Em nome de Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Tem misericórdia Da Janaína de Souza Toque nela agora Senhor Nesta dor que ela está sentindo No mal estar Cura E liberta ela Senhor De toda esta tontura Bendito seja o teu santo nome Exaltado sejas tu Senhor Nós te louvamos E te bendizemos Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Do seu Hélio Toca Cura E liberta Com teu poder Abençoe esta cirurgia Que ele fará Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Da piedade tigre Da sua casa E de todos Os que estão Nesse sentido Senhor Com teu amor Com a tua misericórdia Visita agora Senhor A família da piedade Pai Senhor sabe Quais são A necessidade Que ela necessita A cura Que ela precisa O Senhor sabe Que ela necessita Na casa dela Visita Senhor Jesus Ela nessa manhã Com teu poder Curador Toca Senhor Com as tuas mãos Enchagadas Se Jesus O filho de Davi Olhar para Esses nossos irmãos E nossas irmãs Eles estarão Curados E libertos De todo o mal Jesus Cremos que tu és O filho de Davi O filho do Deus vivo Do Deus forte Do Deus todo poderoso E que realiza milagres Jesus Jesus Tende misericórdia Visita Senhor Visita Senhor Jesus Todas as pessoas Que estão assistindo O cerco de Jericó Jesus Filho de Davi Tende piedade Da Regina Tende misericórdia Senhor Jesus Visita a casa dela Jesus Filho de Davi Visita a senhora Amor da tua misericórdia Amor da tua misericórdia Jesus Filho de Davi Visita a casa Da Giovanna Fernanda Jesus Com teu amor Com a tua misericórdia Jesus Filho de Davi Visita a empresa Araponga Achei Senhor Abrindo as portas Derrama a tua misericórdia Senhor Sobre toda essa empresa Jesus Filho de Davi Visita a casa Da Renata Fernanda Jesus Agora Jesus Filho de Davi Tende misericórdia Da Marisette Senhor Jesus Jesus Filho de Davi Tende misericórdia Da vida do Tiago Jesus Visita Senhor Jesus Agora Visita todas as pessoas Jesus Se Jesus O Filho de Davi Olhar para todos Esses nossos pedidos E para esses nossos irmãos Todos eles Estarão curados E libertos De todo o mal Jesus Queremos que tu és O Filho de Davi O Filho do Deus vivo Do Deus forte Do Deus todo poderoso E que realiza milagres Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Da Elane em Santiago Visita a sua casa E realiza o seu milagre Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Da França Elize Caminha E visita a sua casa E realiza o seu milagre Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Da Maria Odete Cilião E visita todas as suas necessidades As intenções Do seu coração Realizando Nela E na sua casa Os seus milagres Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Daquela Cristina E da sua casa E realize Neles O seu milagre Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Do José Carlos Do José Carlos Da Silvia Teixeira Da Silvia Teixeira Da Jocileia Abiazon Da Thais Saomodei Da Neia Costa Da Regina Espanhol Visite estas famílias E derrame tua graça Sobre estas casas Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Da Silvia Teixeira Da Andréia Calvo Da Janaína Bilha Da Lucinéia Marim Da Marilene Galdino Da Janaína Ferraz Da Maria Madalena da Silva E visite as suas casas Derramando sobre elas O teu milagre Senhor Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De todos os nossos irmãos Que estão passando Por dependências Dependências do álcool Dependências da droga Dependências do fumo Dependências da prostituição Dependências Senhor Espiritual Que não seja tua Que sejam destruídas Todas as amarras Todas as Os nós Na vida destes nossos irmãos Que impediam Deles progredirem na fé Progredirem na vida Na família Impedindo eles De serem prósperos Senhor Nós te clamamos Sobre esses Sobre todos aqueles Que carregam Maldições Bloqueios Traumas Vem Senhor Com teu poder Curando e libertando No nome santo e poderoso De Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Do nosso Brasil E do mundo inteiro Com esse Covid Destruindo Essa enfermidade E destruindo também Senhor Toda a maquinação Do mal Que veio junto Com este Com esta enfermidade Para destruir O nosso mundo Para destruir Senhor A nossa religião Para acabar Senhor Com o cristianismo Todo esse planejamento Todo esse planejamento diabólico Que seja destruído Pelo poder do nome E do sangue De Jesus Nós oramos E determinamos Que as portas Do inferno Sejam destruídas Sobre as vidas Das nossas Das nossas casas Das nossas famílias Senhor Nós te pedimos Por aqueles que mais Estão sofrendo Nesse tempo Por aqueles que estão Passando com tantas Dificuldades Em sua casa Se Jesus O filho de Davi Olhar para esses Nossos pedidos Nossas intenções Nossos irmãos Todos eles Estarão curados E libertos De todo o mal Jesus Nós vamos acrescentar Mais uma dezena Que eu quero colocar aqui Sentindo o meu coração De orarmos Por todas as empresas Que estão orando conosco Os empresários Os micro empresários Os trabalhadores Aqui Os profissionais liberais Tantos irmãos Que estão vivendo De fazer as coisas Como aquela irmã Bolo Abra as portas Senhor Bolachinhas Enfim Você que vende Pão Você que vende Alface Enfim Todos os que vendem Produto de Beleza Seja qual for O que for Que você vende Que o Senhor Possa abençoar Agora Nós pedimos Senhor Junto com esses irmãos Que estão trabalhando De dia após dia Para poder levar O sustento Para casa Porque fechou Perder a fonte Da renda Com esse problema Todo que estamos Enfrentando As vezes o marido Perdeu o emprego As vezes você Mulher Perdeu o emprego Aquele que era O provedor Em casa Ficou sem o emprego E agora estão fazendo Tantas coisas Para poder somar No final do mês E conseguir fechar o mês Nós pedimos Senhor Por todos esses Pedimos que o Senhor Venha derramando A sua graça A sua bênção Sobre cada um Que está colocando Aqui o seu trabalho Senhor A sua dedicação Os seus dons E com isso você Descobrindo dons Descobrindo também Talentos Que você nem imaginava Que tinha Nós oramos E pedimos ao Senhor Que abençoe Então nós clamamos Por você Vai colocando O nome da sua empresa O nome do seu negócio O nome da sua família E nós vamos clamando Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Desses empresários Desses vendedores Autônomos Desses liberais E abra as portas Da prosperidade Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De todos os que estão Senhor Trabalhando Na venda de produtos Confecção de produtos Irmãos Que estão produzindo Tantas e tantas coisas Que sejam abertas As portas Da prosperidade Vou colocando também Aqueles que são Apoiadores do cerco E você já vai colocando A sua empresa E nós vamos clamando A prosperidade de Deus Sobre nossas vidas Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Da imobiliária Linhã Do amicão Pet Shop Do VS Costa Produtos hospitalares Israel Móveis Manoel Carnavale Escritório de Contabilidade Estrutural Abra as portas Da prosperidade E a bênção Sobre estas famílias Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Do Salão do Fábio Lopes Tem misericórdia Senhor Do Silvio Tadeu Tem misericórdia Da Jana Cosméticos Tem misericórdia Senhor Jesus Da Graziele Tenório E abençoe suas vendas Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Da família Marim Sanches E abençoe-os No nome santo e poderoso De Jesus Laura Guedes Veste Frango DM Tem misericórdia Do Sítio São Judas Tadeu 1 e 2 Alcança com teu poder Jesus O Tax Link Vem abrindo as portas Senhor Das empresas Arapongas Gessos E decorações Nós te pedimos Senhor Sobre todos os empreendimentos Destes nossos irmãos Que oram conosco hoje Que sejam abençoados No poderoso nome de Jesus Nós clamamos Senhor E pedimos por suas bênçãos Por suas graças Sobre o Júnior Gessos Pontual uniformes Abra as portas Senhor Para todos esses irmãos Que estão trabalhando Que estão ali depositando Senhor A sua fé Nas orações Daquele que tudo pode Tudo pode fazer Na vida de cada empresa Que ela manda conosco Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Davi uma doces Bolo e salgados Que possa Senhor Abrir as portas Da prosperidade A tua e a flores Arapongas A taberna portuguesa Que há tempo Eu não vejo Dona Celeste aqui Mas ontem Deus já me colocava No coração Que Deus possa abrir As portas Para toda a sua empresa Sua família Nós oramos Senhor Pelo Nadinho Polimentos Clínica Calvo Família Anese Com o supermercado E a loja Sonho Meu Santorini Olhos e Vegetais Érica Sanches Lava Rápido Xalão Família Rosa e Glor Família Marinha e Sanches Fátima Rosa e Família Maria Isabel e Família Joelma Aparecida e Família Jana Cosméticos e Presentes Fabiana e Família Maria Odete e Família Evanderlei Risse e Família Fran Semijóias Toca Senhor Abra as portas No nome Santo e Poderoso De Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Da Livraria Santa Luzia Da Costa Mar Turismo Vá Senhor Com o Teu Poder E a Tua Graça Abrindo as portas Porque Tu és Santo e Poderoso Quebre todas as muralhas O João Vitor Que está internado Nós pedimos e clamamos Deus Porque Tu és Santo E Poderoso Senhor As Bolachinhas da Gi GB Construções Nós colocamos na Tua Presença Senhor Porque Tu és Santo e Poderoso Bolos e Salgados da Tati Que sejam abençoados No nome Santo e Poderoso de Jesus Todos esses negócios Que estão na vida Desses irmãos Que estão orando Irmãos que oram Irmãos que consagram As suas empresas Seus negócios para Deus As trecas Que eram pongas Nós Te pedimos Senhor Abençoe poderosamente Todos esses negócios Que lhes dê prosperidade Saúde Vida E bênção Porque Senhor Esses empregos Esses trabalhos É vida Nós Te pedimos e clamamos Se Jesus O Filho de Davi Olhar para todas essas empresas E todos esses trabalhos Todos eles serão Abençoados No poderoso nome de Jesus Aleluia Amém Glórias a Ti Senhor E eu peço para você Já ir tomando também A palavra do Senhor Porque nesse momento Deus Ele quer falar conosco Vem Senhor Fala comigo Fala com esses meus irmãos Fala conosco Toma a Bíblia A palavra de Deus E vamos juntos E vamos juntos Hoje Nossa leitura Você pega aí na sua Bíblia Para podemos orar E escutar A voz do Senhor Evangelho de São Lucas Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 De 1 a 11 Tua voz Preciso estar atento Preciso estar atento Em direção a mim Em direção a mim Em direção a mim Fala Senhor Eu preciso ouvir a tua voz Eis aqui o teu servo Fala irmão Fala irmão Na palavra Senhor E no meu coração Isso Vai tomando a palavra de Deus Lucas Capítulo 5 De 1 a 11 Fala conosco Senhor Tem coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar Deus quer falar Com mim Tem coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir sua voz Preciso estar atento A todo movimento Do céu Em direção a mim Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala irmão Na palavra Senhor E no meu coração Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Eu quero ouvir tua voz É Ulisses Liga de conosco Fala Senhor Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Eis aqui o teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração E no meu coração Lucas Capítulo 5 Do 1 ao 11 Deixa Deus Deixa Deus falar com você Nessa hora E no meu coração E no meu coração Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré E a multidão apertava-se ao seu redor Para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas Que era de Simão Pediu que se afastasse um pouco da margem E depois sentou-se E da barca ensinava as multidões Quando acabou de falar Disse a Simão Avança para águas mais profundas E lançai as vossas redes para a pesca Simão respondeu Mestre Nós trabalhamos a noite inteira E nada pescamos Mas em atenção a tua palavra Vou lançar as redes Assim fizeram E apanharam Tamanha quantidade de peixes Que as redes se rompiam Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca Para que viessem ajudá-los Eles vieram E encheram as duas barcas A ponto de quase afundarem Ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés De Jesus dizendo Senhor Afasta-te de mim Porque sou um pecador É que o espanto se apoderava De Simão E de todos os seus companheiros Por causa da pesca Que acabavam de fazer Tiago e João Filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus porém disse a Simão Não tenhas medo Não tenhas medo De hoje em diante Tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem E deixaram tudo para seguir a Jesus É forte meus irmãos É muito forte Que coisa Que experiência Que encontro pessoal com Jesus É muito linda essa passagem E tudo começou Porque Jesus queria Falar a palavra de Deus As pessoas se apertavam Em Jesus Ali diz a palavra E Jesus sabia Jesus sabia Que tinha acontecido Lá nas barcas Não foi um acontecimento Para Jesus Que ele não tinha noção Jesus viu as duas barcas Arrumando as redes Porque eles voltaram Gente eles estavam Arrebentados As duas barcas O padeiro vive de que? Do pão Vive do pão O cara que vende verdura Vende de que? Verdura De verdura A pessoa que vende bolacha Vive do que? A pessoa que vende bolacha Vive do que? Dos pão É Quem vende cosméticos Vive de que? Dos cosméticos E quem é pescador Vive de? Dos peixes Vive dos peixes E esse dia Meus irmãos Tinha muitas famílias Naquelas duas barcas Que saíram De noite De casa E com certeza Muitos deles Viram seus filhos Que não tinha mais O que comer em casa Porque As coisas lá Para eles Não eram fáceis Também como não está Sendo fácil Para nós Muitas pessoas Também saem De casa Cedo Hoje Para vender As suas coisas E levar a comida Para casa À tarde E levar as coisas Para seus filhos À tarde E esses homens Saíram Um dia antes De Jesus estar Com essa multidão Para pescar no mar E passaram A noite inteira Naquelas águas A noite inteira E não pegaram Um peixe sequer Então você imagina Como estava O coração Daqueles homens Arrumando as redes Como disse a palavra Os pescadores Haviam desembarcado E lavavam As suas redes Só tinha pegado Sujeira Só tinha dado Trabalho Cansaço Imagina Passar a noite inteira Gente Jogando Jogando rede E trazendo rede E nada de peixe Jogando rede E trazendo rede E nada de peixe Imagina O psicológico Desses homens Que estavam lavando As redes Para ir para casa Mas não tinha Nem coragem De ir para casa Porque ia chegar Não poderia passar Lá no pescado Que ia comprar Os peixes deles Para eles poderem Levar as coisas Para casa Eles não teriam Café da manhã Não teriam Seus filhos O pão De repente Daquele dia A sua mulher Não ia poder Comprar Aquele chinelinho Que ela queria Eles estavam Todos destruídos Psicologicamente E fisicamente Então Jesus chega Jesus sabia Jesus sabia De tudo isso Na realidade Eu acredito Que Jesus Espantou Esses peixes É ele tem poder Ele espantou Esses peixes A noite inteira Porque ele sabia Que Pedro Era pescador E ele E ele tinha Uma proposta Para fazer Para Pedro E na vida Da gente Acontece assim Sabe Se está tudo Muito maravilhoso De repente A proposta De Deus Não é boa Para a gente É verdade Temos que dar Atento Se Pedro Tivesse voltado Com uma barca Cheia de peixe Jesus não ia conseguir Fazer essa proposta Para ele Ele precisava Ter passado Ter passado A noite inteira Uma prova Uma noite de luta De ficar analisando Meu Deus Que dificuldade Que dificuldade Que prova Que é essa Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que eles ficavam pensando O que eu estou fazendo De errado Não gente Alguma coisa Está errada Eu tenho certeza Que eles conversaram A noite toda Quando eu trazia A rede E não tinha nada Não era só O mar não está Para peixe Não Gente Alguma coisa Está errada Está faltando Não é assim que a gente fala Está faltando alguma coisa Porque as coisas Não estão certas Meu negócio Não está dando certo Eu não estou vendendo Eu não estou conseguindo Prosperar Está faltando alguma coisa Sabe o que está faltando? Jesus então Vendo aquela cena Ele fala para Pedro Vamos Vamos para as águas Mais profundas E lance as redes Para a pesca Veja Os homens Estavam esgotados Pedro era o dono De uma das barcas E a palavra diz Que ele tinha uma sociedade Ele era sócio Então era um negócio Era um negócio Ele vivia da pesca E o sócio dele Deve ter Ouvido Jesus falar Para Pedro Aquilo Deve ter Chacoalhado a cabeça Um para o outro Rapaz Mas nós Passamos a noite inteira Jogamos rede Não teve um metro quadrado Desse lugar Que nós não jogamos A rede Pedro Escutou Jesus falando E disse Mestre Nós trabalhamos a noite inteira E nada pescamos Essa é a diferença Daquele que tem Jesus Porque se Não tivesse Jesus Como amigo Ali Pedro Eles iam para casa De mãos vazias Se você No final do seu dia Achou que acabou Pare E peça Para Jesus Te visitar Onde você estiver Porque ali Jesus Visitou eles Onde eles estavam Na beira Do Do mar Para ir embora Para casa Ia ser um dia Horrível Mas Pedro Tinha Tinha Jesus E reconhecia Que Jesus Era o mestre Não basta você Ter Jesus Tem que reconhecer Que ele é seu mestre Que ele é o dono Da sua vida Que você vai ter que fazer Uma coisa Mesmo quando você Não quer fazer Verdade Pedro não queria Mais não Ninguém Nenhum dos pescadores Queria voltar Para aquelas águas Porque eles estavam Esgotados Mas olha que bonito Quando Jesus Falou isso Para Pedro Pedro Falou para Jesus Que tinha lançado A noite inteira Mas ele continuou Mas Em atenção A tua palavra Eu vou lançar As redes Que confiança Que confiança E Pedro E Pedro sendo Patrão Falou que ia lançar Imagina A cara Dos empregados Não Não acredito Que nós vamos voltar Para aquele mar Quem não Quem não vê Jesus Quem não ouve Jesus Não entende Nada Verdade E só Pensa que não vai dar certo Mas como que pode A gente vai Acabamos de lavar a rede Não tem que fazer tudo de novo Gente Quando estiver dando errado As coisas na sua vida Para Chama Jesus Reconheça Ele como Senhor Como mestre Da tua vida E escute O que ele tem Para lhe falar Escute Deus As vezes Só a gente fala A nossa oração Vira Ao invés de ser um diálogo Vira um monólogo Só existe Algum que fala Que horrível é Quando você está Na presença De uma pessoa E você quer falar Tanta coisa bacana Para ele Mas só ele fala Só ele fala Só ele fala Só ele fala E você sai Daquela conversa Engasgado Porque não conseguiu Falar aquilo Que queria falar As vezes nós Fazemos assim Com Jesus Fazemos assim Com Deus Só nós falamos Deixa Jesus Falar para você O que que falta Deixa Deus Falar para você O que é Para você fazer Veja que diferença Quando a gente faz Quando Deus Quando Deus Pede As vezes É a mesma coisa Mas a mesma coisa Com Deus É diferente Do que Aquela mesma coisa Sem Deus Eles foram pescar No mesmo lugar Que pescaram A noite inteira Não pegaram nada Jesus Com meia hora Encheram Porque ele sabe Com Deus Não é a mesma coisa Com Deus Não é o mesmo Remédio Com Deus Não é a mesma Cirurgia Com Deus Não é o mesmo Trabalho Com Deus Não é a mesma Família Com Deus É tudo Transformado Porque Deus Transforma Todas as coisas E depois Então Diz Que a quantidade Era tão grande Que tiveram Que chamaram A outra barca Para poder Enchê-la também Duas barcas Cheias de peixe Imagina A multidão lá Jesus Nesse dia Não falou Com a multidão Ele mostrou Para a multidão Tem dia Que depois Que Jesus Fala com você Ele quer mostrar Para os seus Quem ele é Com prodígios E sinais E a proposta De Jesus Pedro Ele só poderia Dizer sim A Deus E ser um Um bom discípulo Se ele tivesse O coração curado Do seu trabalho Porque o trabalho Da gente Esgota a gente Sim E quando você Diz sim A Jesus Com coisas Mal resolvidas No seu coração Você vai se sentir Um imprestável Lá naquele lugar Com Jesus Também Porque qualquer Coisinha que acontece Puxa Até aqui Eu também não dou certo Jesus Ele quis curar O coração de Pedro Da pesca Da vida difícil E mostrar para ele Olha meu filho Comigo Vai ter sempre Abundância Comigo Não vai ter sofrimento A noite inteira Você vai trabalhar Menos E vai ganhar Mais No sentido De que Gastar mais O tempo Com Jesus Não é porque Você vai ficar Com o tempo Sobrando Para ficar Com a perna Para cima Você vai Olha só Olha só Pedro E a multidão Eu tenho Eu tenho Eu tenho um mar Muito maior Para que você Possa fazer A pesca Muito mais Do que peixe Você tem condição De pescar Pedro era Ignorante Ele não sabia Ler nem escrever Aqui Ele não achava Que podia fazer Outra coisa A única coisa Que ele sabia fazer Era pescar Jesus ele fez Uma cura interior Em Pedro Tão grande Que a partir Daquele dia Jesus falou Para ele Curou o coração De Pedro De pesca ruim De ir lá Buscar pouco peixe Ele Fartou Aquele barco De Pedro De peixe Para mostrar Para ele Que com ele Sempre terá Por mais difícil Que seja o dia Condição De ser transformado Se Jesus Estiver presente Fazendo dele Pescadores De homens Pescador De homens O que você me disse Esse evangelho Ele é bem forte Eu lembro Quando Jesus Também Me põe no lugar De Pedro Quando Jesus Me chamou A estar na obra Com os dependentes Químicos Que Jesus Lançai as redes Nas águas Mais profundas Ser piscador De almas E Não tenha medos Não tenha medo E é bem isso Que você falou Nós Ficamos Muitas vezes Na minha vida Vou falar A experiência Da minha vida Eu já vendi roupa Fiz um monte De coisa E nada dava certo E o Senhor Dizia no meu coração Que eu tinha que Trabalhar para ele Eu me coloco No lugar de Pedro Que eu tinha que Trabalhar para ele Eu falava Mas como que eu vou viver Se eu tenho que Trabalhar para o Senhor Tem que lançar as redes Nas águas mais profundas Porque quando você Vai trabalhar com Dependente químico Está visitando os presídios É lançar a rede Nas águas mais profundas E você não pode ter medo Quando o Senhor Te chama Não podemos ter medo Nós temos que ouvir Aquilo que Deus quer E segui-lo E em frente Seguir Jesus Deixa tudo Olha ele fala Deixa tudo E segue Jesus Foi quando eu deixei tudo E passei muitas lutas Muitas dificuldades Para seguir Jesus Lançando as redes Nessas águas mais profundas Eu vejo que lá Eles eram peixes E teve época assim De eu internar Trinta, quarenta pessoas Nas casas de recuperação Olha para você ver É muita gente Que Deus queria Resgatar aquelas almas E muitos foram Resgatados Muitos Muitas famílias Deus transformou Então Nós precisamos Estar atentos mesmo E é bem aquilo Que você falou Muitas vezes Tem que acontecer Algo na nossa vida Na nossa casa No nosso ser Para nós poder Ouvir o chamado De Deus Porque eu Estava aqui pensando E sempre vejo isso Você acha Se Não tivesse Acontecido O fato De ter roubado Gustavo De eu ter perdido Gustavo Tua situação Tudo que eu vivi Você acha que eu teria Ido trabalho Minha família Estivesse toda ali Você acha que eu estaria Ouvindo a Deus Vem Me segue Lança as redes Nas águas mais profundas Porque daí Minha família Estaria toda Certinha Porque minha família É uma benção Meu esposo É uma benção Eu não estaria fazendo Esse trabalho hoje Que eu estou fazendo E olha a recompensa E vem agora O que você falou Olha Ontem eu dizia Para o padre Paulo O quanto nós amamos Ele como filho Olha a graça Que Deus nos deu Como filho Mas isso Passou 25 anos Lançando a rede Muitas vezes A gente saia Para internar as pessoas Eu principalmente O Luiz A gente não tinha O que comer na estrada Porque a família Também não tinha E a gente passava Só com água Para viajar 4, 5 horas Para deixar um interno Para depois Voltar de novo Para casa No meio do caminho Já tinha outro Para levar no outro dia Aí agora Você vê A ação de Deus Na sua vida E quando ele falava Para mim Deixa tudo Segue-me Vai lançar as redes Eu falava Senhor como que eu vou viver E hoje eu entendo Hoje eu entendo Porque hoje eu vivo Da graça de Deus Hoje eu entendo Eu vejo assim A semana passada A Maria Eduarda Muito ruim Tinha dores Dores E eu orava Eu orava Pedi para você orar E ela fez o exame O primeiro exame Deu muito alta Bactéria Muito alta Acho que deu 40 pontos Não sei o que A bactéria Estava Não sabia Estava no rinho Ou na bexiga E foi feito O segundo exame Para saber Onde a bactéria Estava localizada Só que ela fez O exame Na sexta E saiu Quatro e pouco Da tarde Fez bem rápido E a bactéria Muito alta E a gente Preocupado Com essa bactéria E na segunda-feira O outro exame Que foi feito Não tinha mais bactéria O outro resultado Ela A vó Mas não deu Para entender Falei Fih A ação de Deus Na sua vida Deus agiu Na sua vida Deus curou A bactéria Que na sexta Ela estava alojada Ela com muitas dores Indo no médico Três, quatro vezes Por dia E não achava Nada que tinha Né Olha para você Ver a ação de Deus E ela é uma jovem Dezenove ano Isso Deus fez Na vida dela Para falar Para ela Filha Eu estou aqui Eu tenho poder De te curar Eu tenho poder De mudar A sua vida É isso que nós Precisamos Marcela E Buscar Jesus Cada um tem Seu chamado Você tem seu chamado Na sua missão E hoje Jesus te chama A outra missão E mais lá na frente Jesus tem mais Outra missão Que ele te chama Então Nós temos que Estar atentos Aquilo que o Senhor Nos fala Ouvir aquilo Que Deus Nos fala Muitas vezes Nós temos que Perder Para ganhar Lá na frente Entendeu E aqui pensando Eu dizia assim Senhor Se eu não tivesse Acontecido Se eu não tivesse Roubado o Gustavo Se eu não tivesse Passado tudo O que eu passei Eu não estaria Hoje aqui Né Essa semana Eu fui visitar Uma amiga E ela dizia Se cuida Você não está usando Máscara Você não se cuida Você viaja Mas eu preciso Levar as pessoas Você está vendo Que as pessoas Precisam de você Olha aí Esse menino Se não fosse você Ele não estaria internado Sim Eu dizia para ela Mas eu não vou Pegar Covid Porque o Senhor Não vai deixar Eu pegar Covid Porque ele precisa De mim E eu não posso Ter medo Olha aí Esse medo Que o povo está vivendo Todo mundo É um medo De Covid Toda hora faz Exame de Covid Porque pega uma gripe E está com Covid Gente Não podemos ter medo Temos que ter fé Se lançar em Deus Acreditar naquilo Que Deus faz Aquilo que Deus quer Para a nossa vida Não podemos ter medo Gente Se hoje eu não tenho Algo para agora Mas a noite Eu vou ter Né Aonde ele estava ali Que não tinha peixe Daqui um pouco Olha quanto peixe Alielso está dizendo Aqui Nos conte sobre o Gustavo Alielso Terça-feira Elielso Elielso O Gustavo Ele é uma história Muito longa E terça-feira Eu vou fazer 41 anos de casada E eu vou estar aqui Para contar meu testemunho Mas o Gustavo Eu vou contar um pouco Da minha vida Para você O Gustavo Eu comecei a namorar Muito cedo Com 12 anos Casei com 14 anos E pouco E ao vir Casei grávida E vim para o hospital Para ter o Gustavo A Santa Casa de Araponga Que não era Gustavo Era André Luiz E o Gustavo Foi roubado Deve ter sido a fleira Por toda a situação Que aconteceu Dentro do hospital E foi muitas dores Muita luta Muito sofrimento Foram 39 anos E 10 meses De sofrimento Marcelinha Acompanhou um pouco Do meu sofrimento E acompanhou a vitória Foram 39 anos Carregando uma frecha Na alma No meu coração Uma dor Que eu tinha Imensa na minha vida Meu esposo Caiu no alcoolismo Hoje ele é recuperado Graças a Deus Eu tenho Meu esposo É uma benção de Deus Casaria 50 vezes com ele Ele é uma benção Minha família é uma benção Tive mais 3 filhos Que são uma benção Tenho 6 netos É uma benção Minha família E perante esse sofrimento Dentro da Sagrada Família Eu descobri O Gustavo Aí era Gustavo Mas há 25 anos atrás Deus me chamava A trabalhar com dependentes químicos Lançar as redes Nas águas mais profundas E na minha fé Na minha esperança No foco que era Jesus Olhando para o alto Nunca olhando para o chão Muitas lágrimas Muitas dores Encontrei Gustavo Na dependência química Gustavo veio dependente químico Meu irmão 25 anos Com esse trabalho Tinha mês 40, 50 interno Passava mais em casas De recuperação Nova Londrina Fazendo formações Padre Léo Fazendo esperança Casa de Betânia Em busca De encontrar meu filho Eu sabia que meu filho Viria dependente químico Porque Deus falava No meu coração Encontramos Gustavo Dentro da Sagrada Família Meu esposo foi curado Do alcoolismo Dentro da Sagrada Família Agora em novembro Vai fazer 4 anos No cerco de Jericó Ele foi curado Dentro da Sagrada Quantas curas Eu alcancei Ali dentro da Sagrada Família Quantas bens Eu alcancei Dentro daquele grupo Naquele local Quando eu encontrei O Gustavo Em 2018 Julho de 2018 Deus usou Até do Marcelo Para fazer uma revelação Sobre a minha cura Do meu sofrimento Vindo de um pai Alcoólatra Uma família Muito simples Mas Deus Me deu a vitória Eu venci Em nome de Jesus Eles não encheram As barcas De peixe E olha E Deus me deu Um filho lindo Maravilhoso Um sacerdote Que nós amamos Como filho Fora os outros filhos Que Deus foi colocando De coração Nas nossas vidas São muitos filhos De coração Que eu tenho Meu esposo Nós temos Com a graça de Deus Tudo É da vontade De Deus Hoje O Gustavo Voltou embora Vem nos conhecer Ficou um ano e meio Com nós Devido a dependência Voltou para a cidade Dele De Santos A gente passou um tempo Sem se falar Hoje estamos se falando Ele escreve lá No mar Na areia Eu te amo E manda para mim Eu te amo Porque Deus está trabalhando Na vida dele Porque ele também sofreu Quem sofreu Nessa história Foi eu Meu esposo E o Gustavo Foram os que sofreram Porque aqueles que adotou Não sofreu Porque preencheu O vazio deles Mas glória a Deus Eu também agora Tenho meus filhos De coração Como eu estou falando Para vocês Que hoje eu tenho Padre Paulo Um grande filho De coração também Hoje eu entendo E a gente ama Muito mais Quando é um filho De coração E Deus vai nos enchendo Da sua graça Da sua benção Sobre a nossa vida Deus vai derramando Tanta graça Tantas bênçãos Se eu for ficar aqui Falando das bênçãos Das graças Que Deus tem feito Na minha vida Nós vamos ficar Dias e dias aqui Falando das graças É isso meus irmãos Que nós precisamos Deixar tudo E mirar Jesus Na nossa vida Seguir Jesus É isso que Ele quer Para a nossa vida E também hoje Graças a Deus Deus usou No terço Na live da família Deus usou Do Padre Paulo Do seu ministério Das suas mãos Para arrancar A frecha Que eu tinha Na minha alma Que eu tinha Uma frecha No coração Até exame de coração Eu fiz De tanta dor Marcelo Que você sabe Você mesmo um dia Disse para mim assim Olha para frente Não olha para o improvisor Porque você sabe Da dor De quando nós Encontramos o Gustavo Da dor que foi A alegria Se tornou em dor A pregadora Dona Maria Heloisa Da Argentina Ela disse para mim Maria Helena A Dona Maria Helena Disse para mim assim Olha Toda essa frecha Que você carrega Toda essa dor Que você tem No seu coração Daqui para frente Ela vai se tornar Um peso E você acompanhou E você viu Quando você dizia Para mim assim Não olha para o retrovisor E é verdade Não devemos olhar Lá que eu não pesquei Tem que olhar Aquilo que eu pesquei Não a barca vazia A barca cheia Da graça de Deus E hoje Deus Está fazendo a obra Na vida dele Deus vai libertar ele Deus vai curar Porque se Deus Me colocou na vida Desses filhos Que são dependentes Para que eles Sejam curados Ele vai curar Meu filho E vai ter um momento Que nós vamos ser Inteiramente Todos Junto Os quatro Os cinco filhos Porque hoje são cinco E eu só tenho que agradecer A Deus E louvar a Deus Por tudo que Deus fez Na minha vida Por tudo que Deus tem feito Por tudo que Deus vai fazer E eu louvo a Deus Pela vida de vocês também Acredita Acredita Ora 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 Acredita Acredita Porque Deus Vai fazer Terça-feira eu quero contar Um testemunho Do acidente do meu filho Que meu filho desceu A sepultura E Deus trouxe ele de volta Lindo Maravilhoso Com 19 anos Hoje ele já está Com 26 anos Meu filho esteve morto Na Santa Casa E Deus restaurou Houve terça-feira O testemunho Do que Deus fez E o que Deus fez Na minha vida Meus irmãos Ele vai fazer Na vida de vocês Hoje Marcelo Vivendo Da providência de Deus Da graça de Deus Eu sou muito mais feliz Do que quando Eu me matava Para trabalhar Eu e meu esposo E o dinheiro Ia embora Ganhava lá Se 8, 10 mil Por mês Não tinha nada Não tinha nada Porque não tinha Graça de Deus Porque não tinha Deus E hoje Nós temos Deus Ganhamos pouquinho Lá de vez em quando Faço uns pãos Uns bolachas Uns bolos Uns artesanatos Sou cozinheiro Confeiteira Sou artesã Poderia estar aí Fazendo um monte de coisa Ter uma grande empresa Não Eu quero Eu Estou falando eu Eu quero servir Jesus Seguir aquilo que Deus quer Para a minha vida E agora Junto com você Ouvindo a Deus Que Deus quer Para a sua vida Junto com você Orando Para que Deus Te capacita Que Deus te dê sabedoria Porque precisamos De sabedoria Saúde Para que você vá Nessa nova missão Que está chegando aí Tenho orado Para que Deus Nos encaminhe Naquilo que é certo Na obra de Deus Para que nós possamos Poder estar mais Na obra de Deus E eu tenho certeza Que você chegando lá Nós vamos estar Ajudando muito mais Os nossos sonhos Os meus sonhos São os seus Os meus projetos É o seu Né? Isso é muito lindo O que Deus tem Para a nossa vida É muito lindo Marcelo E Deus tem muito mais Para a sua vida Muito mais Você vai ver O que Deus tem Para a sua vida Ainda Eu só tenho que dizer Gratidão a Deus Gente Gratidão 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 mesmo Por tudo que Deus tem feito E quando eu fico Noites e noites Sem dormir Como eu fiquei De domingo para segunda De segunda para terça E viajando Levando o interno E vendo a graça de Deus Eu posso estar Caindo de sono Mas eu vou com alegria No meu coração Eu vou feliz Porque É um resgate de vida Lançai as redes Nós precisamos Resgatar essa vida Sabe sim né Deus coloca algo No meu coração Muito bonito Deus te deu Filhos das entranhas E Filhos do coração E ele tem A proposta de Jesus Hoje para você É essa Amém Toma posse É você Entregar os seus filhos Das suas entranhas Para que ele cuide Eu vejo Deus cuidando Do Gustavo Amém Não pensa que Deus Não está trabalhando Mas é do jeito dele E Enquanto Ele cuida dos teus Que você não pode cuidar mais Ele te dá filhos Que você precisa cuidar hoje Sim E Confiou a você Um filho predileto Filho de Maria Filho de Maria Um sacerdote Que Maria gerou Ele Nossa Senhora das Graças E E hoje ele Entregou Para que você cuidasse Você também hoje é Muito mais que pescadora De homens Deus te fez Pescadora de sacerdotes Curou seu coração Para que você pudesse Entender que também tinha capacidade De fazer O que você nunca imaginou Que pudesse Sim Então Não olhe Nunca para trás Porque o Senhor Está na sua frente Entregue Para o Senhor Os seus filhos Hoje E nunca deixe De amá-los Sim Sim Mas as atenções Serão Aqueles que o Senhor Colocar na sua frente Já tem colocado E vai colocar muitos Muitos mais ainda virão Para que você possa ser mãe Né Deus te Assim como fez em Abraão Se você Abraão Você sabe a diferença De ser Abraão E Abraão Um azim que aumentou No nome dele A diferença No hebraico Abraão É ser pai Pai de filho Pai de um filho Quando Deus chamou Abraão Deus chamou Abraão E falou para ele A partir de hoje Eu te faço Abraão Porque Abraão É pai De um filho E Abraão É pai De multidão Pai de nações E é isso que Deus tem E está indo com ela E está ficando com você Para poder gerar mais filhos Para a graça de Deus Então você também É lindo isso Viu Sina Lindo No cortando esse assunto Eu lembro que Há uns 15 anos atrás Numa missa do padre Silvio Andrei De Nossa Senhora das Graças Na paróquia Dom Bosco Em Londrina Ele pediu Que eu desse meu testemunho Do Gustavo Do meu sofrimento Da minha fé Tinha feito a novena Na Senhora das Graças E eu lembro Que o padre Silvio Andrei Ele botou a mão Quando eu contei Meu testemunho Que era muita lágrima Tudo Ele botou a mão assim Colocou a mão no meu ombro Olhou dentro do meu olho Com aquele olhão dele E disse assim Dona Cida Nossa Senhora das Graças Está gerando um filho Para a Senhora Olha Agora eu entendi Agora eu entendi O que ele disse Aquele dia Que Nossa Senhora Mandou falar Hoje você entende E não só entende Como vive A geração da promessa Sim Sim E essa música aqui Deus me deu Exatamente Nos dias em que Você passa por medo Essa música aí é minha Do meu irmão Rubens Marinho Lá de Guaratu Do Danilo Pavese Estávamos juntos Orando Com medo de algumas coisas E Deus falou O mundo te diz Tenhas medo Ele sempre diz pra gente isso Mas Deus te diz Tenha coragem Não enxergue Não enxergue o mundo Enxergue Deus O mundo te diz Não vai em frente Ah, mas Deus diz Coisa diferente Mas Deus te diz Eu te dou forças Para lutar Acredite Em águas mais profundas Deus Deus quer te enviar Deus quer te enviar Não tenha medo De Deus te enviar As bênçãos chegarão Se você se lançar Acredite Você se lançar Ele está com você Ele está com você Lance as redes Confia no Senhor Lance as redes E veja o milagre acontecer Não tenha medo Do milagre Lance as redes Confia no Senhor Lance as redes E veja o milagre acontecer Em águas mais profundas Meu irmão Minha irmã Deus está falando Com você também Não tenha medo Se você Porque o mundo É aterrorizante Você se lançar Sempre foi Mas o Senhor Está conosco E Ele disse Que no mundo Teríamos aflições Mas coragem Eu venci o mundo Confia no Senhor E deixa Ele Falar para você Onde você tem Que lançar Tuas redes E veja o milagre E seja obediente Reconheça Ele Se prostre diante Dele E Ele fará tudo Lance as redes Confia no Senhor Ele pode Todas as coisas Lance as redes E veja o milagre E veja o milagre E nós veremos aqui Muitos milagres Já temos visto Já temos visto A palavra Te ensina Olha o que nos ensina A palavra Que em Jesus Que em Jesus Se pode Enviar Lance agora Lance agora Sem vez A direção É o Senhor Quem te dá A direção é Dele Não é sua não Não é sua não Existe Em águas mais profundas Deus quer te enviar Ei Deus As bênçãos chegarão Se você Tem a coragem Você se lançar Pega a tua rede E vai Ele vai te mostrar Onde é pra você Lançar ela Lance as redes Confia no Senhor Lance as redes E veja o milagre Deixe Ele curar os seus medos Deixe Ele tirar a sua insegurança Você pode muito mais Do que você imagina Com Deus Lance as redes E veja o milagre Acontecer Em seu viver Senhor nós te pedimos Neste cerco de Jericó Que nos dê a coragem Nos dê a graça Que precisamos Para lançarmos A rede Onde o Senhor Mandar Na direção Que o Senhor Nos der Nós queremos ser Senhor Obedientes A tua palavra Como Pedro foi Por causa De tua palavra Eu lançarei As redes Fala pra Jesus Isso agora Enxergue a tua vida Enxergue a tua vida Como ela está E enxergue a tua vida E enxergue Jesus Deixa Deus Deixa Deus te mostrar O caminho Ele é Deus Se eu mostro O caminho Para cada um Para cada uma Que está orando Conosco E que está Precisando também Do seu milagre Deixa Jesus Deixa Jesus Enxer a tua barca Deixa Jesus Curar o seu coração E fazer de você Pescadora de homens Pescadora De mulheres Você mulher A rede é grande A rede é grande Jesus fala Ao meu coração Cida A imagem É que a rede Que o Senhor Está confiando A vocês mulheres É muito grande Porque hoje As mulheres Têm sido O tempero De Deus Nas famílias Deixa Deus Te usar Mulher Para resgatar Famílias Deixa Deus Te usar Para resgatar Casamentos Muito mais Do que peixe Hoje Deus quer fazer De você Consertadora De barcos Cada barco É uma família Eu vejo A imagem Que Deus Me dá E é das mulheres Sabem As mulheres Consertando Não redes Consertando Barcas Muitas barcas Têm sido Confiadas A você Mulher Porque você Tem sido Ouvido De outra Mulher Que tem Te pedido Ajuda Que tem Te pedido Direção O que Que eu Vou Vou Fazer Olha Como Está Olha Que eu Estou Vivendo Deus Está Te fazendo Conservadora De barcas Receba Receba Nesta hora E neste Cerco de Jericó Nós pedimos Para o Senhor Que dê Sabedoria Para todas As mulheres Todos os Homens Mas em especial Todas as Mulheres Hoje Que o Senhor Está Alcançando Com a Graça Da Palavra Por causa Da Palavra De Deus Faça O que o Senhor Tem te pedido Faça O que o Senhor Tem te mostrado E você Vai se encontrar Com os Milagres Dele Pelo Caminho Por isso Nós te pedimos Senhor A graça De nos Revestimos Com a Armadura De Deus Apesar Que hoje Nosso horário Ele já Foi Eu quero Deixar Para você Orar Em casa Os nossos Textos Bíblicos Nós vamos Direto Então Para a oração De quebra Das muralhas Devido Ao nosso Tempo Devido De tudo Isso Que Deus Já tem Falado Na realidade A palavra Já falou Com a gente A intenção É essa O Cerco De Jericó Ele é uma Oração Completa Com a palavra E com Orações Então Hoje Nós vamos Direto Para as Orações Na página 9 Do nosso Livrinho Oração De quebra De muralhas E oramos Entregando Ao Senhor Deus Pai Em nome De Seu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo E pelo Poder Do Espírito Santo Nós Os pedimos Que o poder Que destes Para Josué E seus companheiros Nas muralhas De Jericó Sejam dados Todos a nós E aos que fazem Esta oração Conosco Usamos o poder Da sua palavra Que nos diz Tudo o que pedires Na oração Crede que o tendes Recebido E sermos a dada E temos como espada Do Espírito Esta que nos diz Com Deus Tudo podemos fazer E mais Tudo posso Naquele que me fortalece Tomamos posse E oramos Senhor Jesus Nós Os pedimos Que quebre Todas as muralhas De praga E maldições Proferidas Por boca Ou por contaminações Lançadas Contra nós E contra Nossa casa Vindas De nossos Antepassados Ou por qualquer Um que seja E nos dias De hoje Senhor Jesus Nós Vos pedimos Que quebre Todas as muralhas Do egoísmo Do ciúme Do vícios Da dependência Do álcool Das drogas Da prostituição Homossexualismo Lesbianismo Pornografia Sexo Desnegrados Antes do casamento Vício De televisão Do celular De jogos Da maledicência Do narguire Da mentira Da corrupção Do adultério Senhor Jesus Nós Vos pedimos Que quebre Todas as muralhas De briga Contenda Intrigas Desentendimento De soluções De casamento De soluções De família De todos os tipos De desunião Senhor Jesus Nós Vos pedimos Que quebre As muralhas Das dificuldades Financeiras Falta de emprego Dificuldades Nos negócios Dificuldades No trabalho E outras dificuldades Quais foram E sejam Agora destruídas No poder No poderoso Nome de Jesus Senhor Jesus Nós nos pedimos Que quebre As muralhas Das doenças Principalmente O câncer Leucemia Depressão Símbio do pânico AIDS Hérnia Doenças No cins Cólicas Renais Má Má funcionamento Do sim Fibromagia Doenças Da pele Vitilígio Alergias Coceira Varizes Dores De cabeça Labinitite Avecesso Diabetes Doenças Respiratórias Como Sinusites Renites Bronquites Asmas Gripe Crônica Baixa imunidade Doença nos pulmões Pedimos pela pressão alta Pobremos no coração Falta de circulação Aço úrico Doenças do fígado Artrite Reumatoide Reumatismo Pela osteoporose Artrite E artrose A taxa Doença degenerativa E todas as doenças Dos olhos Como Glaucoma Bicho Geográfico Cataratas Atrofia Ocular Estrabismo Senhor Nós os pedimos Por todas as doenças Que hoje nos Apresentamos Que sejam todas Alcançadas Destruídas Pelo poder Do seu nome E do seu sangue Jesus Senhor Jesus Nós os pedimos Que quebre as muralhas Da infertilidade Da infeculdade Das mulheres Destrua Todas as doenças Tais como Disfunções No ovulação Alteração Nas tubas No útero No ciclo menstrual Sangramentos Exagerados Edometrioses Cisto no ovário Polípo No útero Menopausa Precoce Nós te pedimos Alcança e destrua Todas as enfermidades Dos homens Nós te pedimos Pelas Uretrias Urquíteras Varicoses E que todas as enfermidades Que sejam destruídas Pelo poder Do nome Do sangue De Jesus Devolvendo a graça Da fertilidade Da funquontidade Senhor Jesus Nós os pedimos Que quebre Toda a ação De Satanás Em nossas vidas Espirituais E faça com que Sejamos totalmente Renovados Pelo poder Do seu nome E do seu sangue Senhor Jesus Nós os pedimos Que quebre Todo o cultismo Em nosso passado E agora Seja Ele Magia Sortilégio Dependência Pacto Oferenda Consagração A entidades Malignas Espirituais Seja das origens Quem fore Senhor Jesus Nós os pedimos Que quebre As muralhas Que impede A obra de Deus Em nossa vida Entregamos Nossas vidas A ti Para que sejamos Para que sejas Glorificado E que haja A manifestação Do teu Espírito Em nós Pois queremos Ver um novo Pentecoste Amém Aleluia Senhor Jesus Que seja Quebrado Destruído Todo o poder De Satanás E de seus anjos Rebeldes Sobre essas Intenções Que trazemos Agora Seja destruído Exterminado Neutralizado Todo o poder Do príncipe E das trevas Perseguindo Prejudicando Escravizando Dominando Nossas vidas Desejando Nossa ruína Espiritual E material Em nome De Jesus Nós colocamos Aqui Senhor Vai colocando Todos os pedidos Não deixe nada Que nós te apresentamos Todo o nosso governo Toda a nossa nação Toda a tua igreja Senhor Apresentamos Cada pessoa Todas as intercessoras Nosso cerco De Jericó Kids Nossa promoção Do pão de queijo Toda a sagrada família Toda a renovação Carismática As pastorais Os movimentos Todos os aniversariantes Cirurgias Exames Tratamentos Causas na justiça Nós os pedimos Senhor Que seja destruído Exterminado Neutralizado Todo o espírito De desunião Nos nossos lares Pois provocam Discórdia Ódio Mágoa Desentendimento Orgulho Fofoca E julgamento Seja também Queimado Destruído Desmanchado Todo e qualquer trabalho Despacho Feito Escrito Ou pronunciado Contra nossas vidas Em nome de Jesus Seja destruído Exterminado Neutralizado Todo o nosso conhecimento Anterior e atual Sobre espiritismo Ocultismo Que imbanda Umbanda Mesa branca Mesa negra Rosa cruz Mensana Seixonoie Numerologia Gnose Astrologia Cartomancia Horóscopo E todas as Demais superstições Que sejam destruídas Opressão Tristeza O refúgio Contra as maldades Que sejam destruídas Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio, aleluia Bendito seja o nome santo e poderoso de Jesus A cruz sagrada seja a nossa luz Não seja o dragão nosso guia Retira-te Satanás, nunca nos aconselhes a coisas vãs É mal o que tu nos ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes E sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá, a estipe de Davi Senhor, venha sobre nós a vossa misericórdia Conforme esperamos em vós Senhor, escutai a nossa oração E chegue até vós o nosso clamor Oh, aleluia Bendito e adorado Seja o nome santo do Senhor Agora e para todos sempre A ti toda a honra A ti toda a glória A ti todo o louvor A ti toda a adoração Tu és o Santo de Israel O Deus em quem podemos confiar Agora e para todos sempre Aleluia Amém Glórias a ti Senhor Bendito seja o teu santo nome Nós estamos ao vivo Com o nosso querido Padre Paulo E hoje ele nos dará a bênção Também presencial conosco Porque ele está lá em Em Codó No Maranhão E vai estar nos abençoando nesse momento Momento da bênção Com o Padre Isso Padre Bom dia Padre Bom dia Deus abençoe Amém Vira a câmera aí Que o Senhor fez aí Para o Senhor aí De novo Aí ó Que benção Está aparecendo a minha imagem Está aparecendo a sua imagem Viu Quem quiser Inclusive aqui Eu vou até convidar os irmãos Que quiserem entrar Pelo Instagram Aqui agora Padre Paulo está ao vivo Com a gente Tá bom Você que está no Facebook Quiser entrar pelo Instagram Né E está aí Para você poder receber a bênção Vendo o Padre também Senão aqui pelo Face Continua com o áudio aí Né Padre Sim Tudo bem Com vocês Sua bênção Graças a Deus Foi uma bênção Oi Dona C Minha mãe espiritual Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Saudades E a todos aqui Que acompanham Este e-mail de comunicação Através do Seguir Gericó Online Todos os dias Sete dias Com cada um de vocês Amém Então que neste momento Possamos intensificar As nossas orações também Pelo Ministério do Marcelinho Amém E de todos aqueles Que estão sempre À sua volta Que faz parte Deste projeto de Deus De anúncio De paz De amor Amém Levando toda Também para as pessoas Que necessitam Que tanto precisam Que sempre se colocam Diante da presença de Deus Amém Padre Nós Tivemos um Seco de Gericó Hoje Tremendo e maravilhoso Sabe Diante deste evangelho Tão rico de hoje Onde Jesus Nos impulsiona A lançar as redes Confiando nele Mesmo que não tenha Dado certo Sem ele Com ele Ele fala Que vai dar certo É para lançar Que ele vai Os peixes Deixa por conta dele Mas as redes É por nossa conta Sim Lançando as redes Para as águas Mais profundas Isso padre Então foi muito lindo Que Deus falou com a gente E a gente Gostaria muito Que o senhor Pudesse Contribuir Porque o senhor Tem feito essa experiência De lançar redes Em águas mais profundas Também no seu ministério Viu Nós oramos aqui Pelo seu ministério Também todos os dias Pedindo que Deus te dê Essa graça De enxergar Amém Aonde que é Para lançar a rede Todos os dias Né Porque é uma Péssima E Deus vai E Deus vai mostrando Assim sabe Constantemente Na vida da gente Do nosso ministério O quanto é importante Nós assumirmos O chamado Que Deus nos faz E confiar E confiar sempre Na providência divina E confiar Que ele está Conosco E o quanto vale a pena Anunciar Anunciar Evangelizar Levar a boa nova Para todos aqueles Que o senhor Nos coloca a frente Para também Deixar sobre os nossos Cuidados Através da oração Através da intercessão Através das proximidades Em qualquer lugar Que nós estejamos Que nós possamos ser Canais da graça de Deus E isso faz com que A gente cresça Com que a gente amadureça E fazendo a vontade De Deus acontecer Ou seja E instaurando O reino de Deus Neste nosso mundo Amém E nós queremos pedir Que o senhor nos abençoe Nesse momento Nesse encerramento Do cerco de hoje Viu querido Estamos aqui De mãos estendidas Para poder acolher Esta benção Tremenda Que vem de Deus Através de ti O senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós E pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria E também Da Sagrada Família De Nazaré E de todos os anjos E santos Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém Que Deus Abençoe Inensamente Amém Foi uma benção Hoje Padre Você não tem noção Como Deus agiu Nesse lugar Hoje Né Marcelo Como Deus Tocou Como Deus Falou Nossa Foi assim Muito lindo Que Deus Colocou no coração Do Marcelo Para mim Sabe É muito gratidão A Deus Amém 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 Então que Deus Nos abençoe Imensamente Ficamente E assim Nós devemos ser Os anunciadores Da paz Amém Amém Padre Que Deus te abençoe Grandemente A ti O seu ministério E que este lugar Seja transformado Com a sua presença Porque Amém Amém Louvado seja Deus Sua presença É a presença De Jesus Nesse lugar Amém Querido Amém Um abraço Te amamos Fica com Deus Tchau Querido Louvado seja Deus Por essa graça Por essa benção E nós encerramos aqui Com essa música tremenda Que Deus está Realmente Confirmando No nosso coração Hoje Nada de medo Nada de pânico Nada Nada do que não vem do Senhor Deve habitar o nosso coração E sim A graça que vem de Deus A benção que vem do Senhor É o que deve habitar o nosso coração É João Milene Von Grohl Liette Barbosa Maria Moraes Rosa João Teixeira O mundo te diz E tem dito muito hoje Não sai de casa Fica em casa Não morra Mas Deus te diz Vai morrer de coragem Vai morrer Não vai morrer não Deus é mais Em nome de Jesus O mundo te diz Não vai em frente O mundo te diz Não vai em frente Mas Deus te diz Mas Deus te diz Eu te dou forças Para lutar Não vai em frente Não vai em frente Não vai em frente É bênção sobre bênção na vida daquele que obedece e lança as redes Davia Rodrigues de Campos, Graziella Viega, esse Só lançar as redes e esperar o tempo de Deus Só aguardar com confiança É isso mesmo, deixa uma mensagem final aí para todas essas famílias que nos acompanham aí Gil do Figueiredo, Lucimara do Amaral, Andréa Ferreira de Brito Quero dizer para vocês, meu irmão, que estão nos acompanhando, minhas irmãs Muita fé, esperança Acredita naquilo que Deus tem para a sua vida Terço, mesmo que você esteja em lágrimas, como eu estive em 39 anos e 10 meses Lágrimas, noites sem dormir Mas acredita Acredita porque Ele vem com o seu amor e com a sua misericórdia Tenha fé, deixa Deus agir na sua vida Porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta Ele é o Deus de tudo, Ele é o nosso Deus E que nesse dia Deus possa abençoar muito a vida de vocês Lança, confia, confia mesmo, se lança, se lança nele Deixa Ele fazer tudo o que Ele tem que fazer na sua vida Que Deus abençoe vocês Amém, olha que lindo aqui, Cida Maju Brambila Amo você, Marcelinho e Cida É a Maria Júlia Brambila, filha do Tiaguinho e da Evelyn Deus abençoe, Deus abençoe vocês Um abraço aí para o papai e para a mamãe, querida Deus abençoe vocês aí também E aqui pelo Instagram também, a galera Marquine Milã, Michele Alessandra Também quem mais aqui, a Fernanda Luíza Que benção, a Marçadulo A Janaína Ferraz É a Maju A Proença Olha que lindo A Janaína Souza Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos, minhas irmãs É, o barco está em alto mar É, isso mesmo Regina Para a honra e glória do Senhor Nada de medo Lancemos com fé e confiança essa rede Deus está conosco Flávia, Flávia, Deus te abençoe, Flávia E Deus te ilumine muito, Flávia Estou com saudade de você Amém E aqui fica o nosso abraço Deus te abençoe Uma quinta-feira de adoração abençoada para você E vamos em frente, lançando as redes Porque Deus está conosco E o milagre acontece Porque Ele é santo e poderoso E pode muito mais Na vida daquele que acredita, que busca, que clama E que faz a diferença As redes, olha que bonito A mensagem final Os peixes É para deixar com o Senhor Mas as redes Nós precisamos Tomar posse delas Porque é nós Que vamos Lançar essas redes Amém Em alto mar Amém, meus queridos? É isso, né Cida? Isso mesmo Confiar é lançar as redes E esperar com confiança Sim Essa graça E essa benção Que vem de Deus Porque o barco Já está Em alto mar Amém Lance com confiança Sem medo Porque Deus Porque Deus é santo E poderoso Deus te abençoe Fica com Deus E até amanhã Em nome de Jesus Às nove horas da manhã Né Cida? Se Deus quiser Em nome de Jesus Deus abençoe Gente Não dá Mais pra voltar O barco está Em alto mar Não dá Mais pra voltar O barco está Em alto mar Não dá Não dá Mas pra melhor Não dá O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente Me leva pra frente É o amor de Deus É o amor de Deus Não dá Não dá Nem mais pra ver O porto que era Seguro Eu sou Eu sou Impulsionado A desgraçado A desgraçado A desgraçado A desgraçado O mar é Deus e o mar do sol eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus